Você deixou alguém na espera Você deixou a rua solitar Você deixou alguém na espera Você deixou alguma solidão Em lugar a lembrar que eu pudesse outra vez te abraçar E afastar para sempre a tristeza do meu coração Tristeza que já fiz você chorar Tristeza que já fiz você chorar Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim E afastar para sempre a tristeza Tristeza que já fiz você chorar 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 E um dia essa tristeza tem a fim E um dia essa tristeza tem a fim E um dia essa tristeza tem a fim